O casalzinho O casalzinho feliz, nós dois ali conversando Um filme que passa em minha mente, lembra? Nós dois ali começando Eu tô quebrado feito vidro Pra juntar os pedaços não é fácil Falta você pra restaurar Caquinho por caquinho, quem sabe um dia você vai colar Tá difícil te esquecer Se a metade de mim é você Se a metade de mim é você Brigar pra quê? Tá difícil te esquecer Se a metade de mim é você Se a metade de mim é você Bringar pra quê? Um casalzinho feliz, nós dois ali conversando Um filme que passa em minha mente, lembra? Nós dois ali começando Eu tô quebrado feito vidro Pra juntar os pedaços não é fácil Falta você pra restaurar Caquinho por caquinho, quem sabe um dia você vai colar Tá difícil te esquecer Se a metade de mim é você Se a metade de mim é você Brigar pra quê? Tá difícil te esquecer Se a metade de mim é você Se a metade de mim é você Brigar pra quê? Tá difícil te esquecer Se a metade de mim é você Se a metade de mim é você Brigar pra quê? Tá difícil te esquecer Se a metade de mim é você Se a metade de mim é você Brigar pra quê?